Oi! Tá tudo bem por aí com vocês? Olha, se não estiver, vai ficar agora. Venho trazer uma ótima dinâmica pra você desenvolver aí com a sua turma. É a dinâmica Amigo de Oração. Só pelo nome já dá pra perceber que tem tudo a ver para uma aprendizagem interessante na vida de todo cristão. Tá preparado? Tá preparada? Então, vamos pro vídeo! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rubia Betânia com a dinâmica nova pra você aprender. Gente, a dinâmica Amigo de Oração é perfeita pra grupos de oração, grupos de estudo bíblico, escola dominical, chá de mulheres, retiro espiritual. Essa dinâmica é super rápida, super fácil e vem com aplicação espiritual do começo ao fim. Atenção para o material. Tá anotando aí? Tiras de papel, canetas, bíblia ou bíblia no celular também tá valendo. Você vai pedir pra eles primeiro encontrarem um versículo que fale sobre oração na bíblia. Você dá um tempinho pra eles encontrarem um versículo cada um. Em seguida, peça para cada um ler em voz alta o versículo que achou. Agora, distribua as tiras de papel, as canetas e diga pra eles escreverem os versículos que eles acharam. Que assinem seus nomes embaixo, dobrem esse papel e deixem lá em cima da mesa. Ou então você passa e recolhe todos. Dê mais um tempinho pra eles escreverem isso. Quando eles terminarem, entre na aplicação espiritual. Você vai relatar aquele episódio do encarceramento do apóstolo Pedro. Pra isso, você precisa estudar, eu disse estudar, o livro de Atos dos Apóstolos no capítulo 12. Anote pra você não esquecer. Diga que o rei Herodes havia detido esse apóstolo de Cristo e não tinha boas intenções com ele. Ao mesmo tempo em que Pedro estava impedido de ver a luz do sol e andar livremente, existia um grupo de pessoas que estavam orando por ele. Essas pessoas faziam parte da igreja, eram irmãos na fé, pessoas que se ajudavam e tinham aceitado a Jesus como único Senhor de suas vidas e a quem elevavam os seus pensamentos em oração. Eles sabiam que o ato de orar por Pedro poderia trazer um resultado milagroso. Orar é a maneira que nós falamos com Deus, com seu Filho Jesus e com o Espírito Santo. É quando nos expressamos com as nossas próprias palavras tudo o que está no nosso coração. Tudo o que nós queremos. A oração não serve apenas pra pedir graça, pra pedir bênçãos. Serve também para agradecermos e dizermos o quanto Jesus é importante pra gente. Quando a igreja estava orando por Pedro, bateram na porta e uma jovenzinha foi atender. Ao ver que era Pedro, ficou tão alegre que esqueceu de mandá-lo entrar e correu pra dizer aos outros que Pedro, o mesmo Pedro que eles estavam orando, estava batendo na porta. E alguns não acreditaram nela e foram ver se era verdade. E sim, era verdade. Era Pedro. Deus enviou um anjo e libertou aquele discípulo das grades, das correntes. Vale muito quando temos alguém orando por nós. Aí você pergunta pra turma se eles gostariam de ter um amigo de oração, para que se lembrassem de seus nomes diante de Deus e assim pudessem contar alguma bênção. Bênção recebida, assim como fez Pedro. Você vai embaralhar os papéis dobrados e diga, nesse momento, para que cada um retire um papel e diga um após o outro que nome está no papel que ficou assinado, de cada um, lembra? Quando todos tiverem falado o nome que está no papel, diga pra eles que serão os seus amigos de oração, cujo objetivo é orar por esse amigo ou amiga durante uma semana. E você os incentiva a terem essa responsabilidade, esse privilégio. Sim, responsabilidade é um compromisso e privilégio porque você estará fazendo por seu amigo o que alguém estará fazendo por você diante de Deus. Termine esse momento com uma canção que fale sobre oração, sobre intercessão. Uma dica que deixo é que você possa fazer isso durante um mês. Cada semana, troca-se os nomes e no final do mês, você celebra com um pequeno coquetel ou um lanche. Sabe qual é a boa dessa dinâmica também? É que com essa dinâmica, será possível sair das panelinhas E com isso, uma maior integração é gerada entre todos do grupo. Espero que tenham gostado. Agora é a sua vez de apoiar esse canal, com seu like, com seu comentário, dizendo de onde você está me assistindo agora. Se você ainda não se inscreveu, faça isso. Ative o sino das notificações e verifica se o YouTube não removeu a sua inscrição. Se isso acontecer, se inscreva de novo e fica de olho. Agora eu deixo vocês com os prints dos comentários dos vídeos anteriores de dinâmicas e veja se o seu comentário não saiu agora, tá? Até outro vídeo! Tchau! 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 Tchau!